Eu sou gaúcho e venho lá de fora Esta ideia pra ser inteligente, com meus versinhos vou me defendendo Esta ideia pra ser inteligente, com meus versinhos vou me defendendo Se não fosse os meus versos, eu andava duro como barra de gelo Eu sou sincero e não escondo jogo, vejo mulher vou chegando pra perto Por uma china me atiro no fogo, falo com jeito pra ver se dá certo Sou cobra verde, marco aonde passo, diz que eu sou neto da cobra coral China bonita que eu mordei no braço, morri de velha com o meu sinal China bonita que eu mordei no braço, morri de velha com o meu sinal Mata eu não mato, mas deixo a marca pra toda a vida Sou bom amigo, mas vivo sozinho, vivo rolando porque sou redondo Só de mulher que eu aceito o carinho, gosto de mel, mas não sou marimbondo Eu não nasci de gêmeo com ninguém, vivo solito, meu destino quer Se me encontrar por aí com alguém, pode notar que é uma linda mulher Se me encontrar por aí com alguém, pode notar que é uma linda mulher Muito trouxa, só carrega o que é bom De uma mulher foi que eu nasci no mundo, e pra mulher no mundo viverei Tem compromisso, eu fujo num segundo, eu sou peitudo, mas nunca risquei Mulher casada me cheira de fundo, moça menor tem cheiro de cadeia Com moça livre eu entro no assunto, bom é viúva pra evitar peleia Falecido pode puxar nos pés, mas não tem importância